Pessoal, eu estou fazendo um tomatinho assado. É o tomate cereja aqui da minha horta. Vou picar todos assim. Já engenizei, deixei de molho no vinagre um bom tempo. Lavei antes e ainda deixei de molho. Agora eu vou bater no processador 4 dentes de alho com cubinhos de pão. Primeiro eu vou temperar aqui com sal e pimenta. Depois eu vou bater no processador 4 dentes de alho e cubos de pão. Jogar aqui e levar ao forno. Essa receita eu acabei de ver agora, da Aina Gerter, pela televisão. Sou fã dela, assisto sempre e gosto das receitas dela. Não é a primeira que eu faço. Essa eu achei simples e fácil de fazer. Tem umas mais difíceis. Essa eu gostei. Vou fazer, daqui a pouco eu venho. Bom, eu vou temperar então o tomate. Aqui estão meus 4 dentes de alho. Eu vou colocar aqui. Mais a salsinha com talo e tudo. Eu já lavei, engenizei, deixei de molho no vinagre. E o pão que eu vou colocar depois. Primeiro eu vou temperar aqui o tomatinho. Com sal e pimenta. Colocar mais um pouquinho de sal. Misturar bem. Um pouquinho de azeite. E vai azeite aqui também. E aí Bem, agora eu vou bater aqui. Colocar o pão, fazer tipo uma farofa e já volto. Olha aqui, já bati um pouco a salsinha com o alho. Agora eu vou acrescentar o pão. Fazer uma espécie de farofa. E volto já já. Agora, pessoal, já tá, já. Uma farofa, olha que beleza. Farofa verdinha, coloquei o estado. Tá perfumada, tá uma delícia. Cheirosa. Agora eu vou colocar um fio de azeite. Pronto. Eu não coloquei sal aqui. Vou experimentar. Precisa colocar um pouquinho de sal. Meia colherinha de chá de sal. Não vamos exagerar, né? Agora essa farofa, eu vou espalhar aqui em cima do tomatinho. Esse tomatinho é da minha horta. É colhido aqui em casa. Vou dar uma temperadinha aqui. Parece que ela não coloca não, mas eu tô colocando. Olha que beitinho. Pronto. Agora essa farofa a gente joga aqui em cima. E leva ao forno. Pra dourar. Bom, agora vai ao forno mais ou menos uns 40 minutos. Minha gente, meu tomatinho saiu do forno. Tá extremamente quente. Vamos esperar esfriar pra gente experimentar, né? Pessoal, meu tomatinho assado. Tô teimando em comer semente de tomate. Mas... Muito bom. Uma delícia. E o mais interessante, o tomatinho é da minha casa, do meu quintal. Pessoal, gostei demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um abraço a todos. Curtam aí. Curtam. Não é assim, não. É assim. Curtam. Curtam, comentem. Vou ficar muito feliz. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL